Ai, não, a gente trabalha muito, mas pelo menos o bom é que a gente se diverte também, né? Irmã Lavínia, eu tava aqui contando pro Diogo daquele pai que quis porque quis assistir o parto da mulher, lembra? Ela, antes de entrar pro centro cirúrgico, tinha me pedido, doutora, não deixe o meu marido assistir o parto porque ele não vai aguentar, ele vai desmaiar, ele vai dar vexame, mas não deu outra, lembra, irmã? Quando eu disse, nasceu, tirei a cabeça da criança, o pai que eu durmo no chão e a mãe lúcida, né? Acordada, porque era parto normal, me dizendo, eu não disse, doutora, eu não disse, ele não aguenta ver sangue. É sempre assim, é sempre assim, os homens acham que aguentam, mas na hora H são os primeiros a sair correndo do centro cirúrgico. Depois dizem que nós é que somos o sexo forte. É. Estamos indo agora pra cantina tomar um suco, irmã. Quer ir com a gente? Vamos? Não, não. Obrigada. Eu tenho muitas obrigações pra fazer. Com licença. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão que essa moça... O que que tem? Não sei, às vezes ela me parece tão angustiada, outras vezes aérea, perdida. Não sei, às vezes ela me parece tão angustiada. Eu te chamo de Lavínia e você me chama de Diogo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se as irmãs ouvem uma coisa dessas, eu nem sei o que pode acontecer. Não, não. Muito obrigada. Eu ainda vou me acostumar. É uma pena. Você se incomoda se eu te chamar de... Vini, como antes? Pelo amor de Deus, isso também não. Veja bem, doutor. Vou chamá-lo de doutor. Assim facilita muito isso. Veja bem, doutor Diogo. Algumas pessoas sabem. E a éve, domínios, domínios tecum, Amém.